E o bigode fininho, loirinho, cortinho disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho E o bigode fininho, loirinho, cortinho disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho Porque elas gostam muito disso, gostam, gostam da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me casse Eu caçava as puta agora, as puta que me casse Eu caçava as puta agora, as puta que me casse E elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caça E elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caça E elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caça Eu caçava as puta agora, as puta que me caça E o bigode fininho, loirinho, cortinho disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho E o bigode fininho, loirinho, cortinho disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho Porque elas gostam muito disso, gostam, gostam da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caça e elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caça e elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caça e elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as putas agora, as putas que me cassem Elas gostam muito disso, gostam, gostam da pegada Eu caçava as putas agora, as putas que me cassem Eu caçava as putas agora, as putas que me cassem As putas que me cassem As putas que me cassem Ei, Chubala! Ei, Chubala! É fabelão que fala, né? Ha-ha-ha!